Fala aí Cranos de Volta e nesse vídeo pessoal eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E seguinte, no vídeo de hoje mano, nós vamos ver uma história muito triste galera Sim mano, é uma história muito triste aqui no Roblox E vocês vão ter que acompanhar essa história comigo galera Pra gente poder desvendar o mistério, desvendar o final, o que vai acontecer Então mano, assista esse vídeo até o final, beleza? Mas antes, eu queria falar pra todo mundo clicar no gostei agora E também se inscrever aqui no canal Então clica no gostei e se inscreve no canal também, todo mundo, agora Beleza? Já fez isso? Então bora pro vídeo e vamos lá, vai! Olha! Caraca, é uma mansão pessoal Uma pessoa muito rica deve morar nessa casa Porque, olha, caraca, é uma casa muito, mas muito grande Até eu queria morar nessa casa galera, sério Uma mansão isso daqui Quem será que mora nessa casa pessoal? Ô louco do tamanho mano, a casa maior do que eu imaginava Olha só pessoal Tem tipo uma floresta na casa mano, tipo o jardim da casa parece uma floresta Eita caramba mano, beleza Olha, dá um cara ali Olha, será que aquele ali é o dono da casa mano? Eu acho que esse cara aqui é o dono da casa O que será que ele faz pra ter tanto dinheiro assim pessoal? Eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem Eu acho que ele deve ser o dono da casa Parece que ele tá meio que no escritório dele né mano Olha lá ó Ô louco, a terno, gravata, o cara tá meio vestido Olha, a menina chegou Ei Luke, eu tenho uma coisa para te contar Eita, ela vai contar alguma coisa pra ele mano O que? O que você tem para me contar? O que será que é? Eu estou grávida Nossa pessoal, ela falou que tá grávida mano Uou, isso é incrível Eu vou ser um pai Olha só mano, a mulher, ela chegou e falou que tá grávida Ah, eles ficaram muito felizes pessoal Olha que bonito mano Tá, eu não tô entendendo porque que isso é uma história triste mano Sei lá, eu não tô entendendo porque que é triste Tá bonito agora, não tá? Tá bonito Eu tô achando bonito você, tá achando bonito Eu também tô mano Não sei porque que falaram que é uma história triste Mas vamos ver né Vamos assistir até o final pra gente descobrir o que que vai acontecer pessoal Tem que descobrir mano Vamos lá tá, então se abraçando ali Nove meses depois Eita Vai nascer o bebê galera, vai ter nascido Ih, ela tá lá na... Olha, fez o parto, tá no hospital né mano Será que nasceu já? Será que já nasceu o bebê galera? Aqui está o seu bebê Tá, vamos ver como que é o bebê galera Vamos ver como que é o bebê Quero ver, eu quero ver o bebê mano Ela olhou O que? O que é isso? Eita, como assim? O que é isso mano? É seu filho Ela não gostou do filho dela? Ih Como assim galera? O que tá acontecendo mano? Não, não pode ser Mano, alguma coisa aconteceu galera Alguma coisa aconteceu Caraca, o que é isso mano? O bebê parece que ele... Meu Deus Três anos depois Três anos depois galera Parece que eles não gostaram do filho deles mano Como assim? Não gostaram do filho deles velho Não entendi agora galera O que que tá acontecendo mano? Tá, onde que eles estão? Esse é o seu filho? Essa deve ser a criança mais feia que eu já vi na minha vida Eles não aparecem com nenhum de vocês Eca Nossa galera Eles estão fazendo bullying com o filho dele mano Não, nunca faça bullying com ninguém galera É muito feio isso mano Nossa galera Eu achei que isso é uma história bonita mano Ah Eu não entendo Nós dois somos bonitos Por que que o nosso filho Nasceu parecendo um monstro? Ah Nossa Ele chamou o filho dele de monstro galera Ela falou Não se preocupe Eu tenho um plano Ai meu Deus O que que vai acontecer galera? O que vai acontecer mano? Nossa Eles estão planejando alguma coisa galera Sério Tipo Parece que eles não gostaram De como o filho deles nasceu mano Como assim? Tá Ficou de dia O que será que vai acontecer mano? Qual será que é o plano deles? Eu não faço a menor ideia Sério Eu não faço Nossa Olha a criança que ele falou Mamãe Onde nós estamos indo? Ah Nós vamos para uma viagem Tá A mãe falou que eles vão para uma viagem galera Mano do céu O que que vai acontecer? O que que vai acontecer mano? Tá Pegaram um carro Beleza Tá Tranquilo Entraram no carro não é para poder viajar galera Normal Tipo A gente vai viajar Ah Entra no carro e vamos viajar Mas Eu estou curioso para saber o que que vai acontecer mano Eita E agora galera? O que que vai acontecer mano? Tá O carro está na estrada Estão viajando Mano Estão viajando no lado errado da estrada mano Na direita aqui Andam de carro mano Como assim? Ah Ih A criança falou Mamãe Eu vou fazer xixi Tá Ele quer ir fazer xixi galera Vamos ver o que que vai acontecer mano Beleza Os pais vão parar o carro eu acho né Para ele poder A criança quer ir no banheiro né Quer fazer o número um Galera Tá A criancinha foi lá Ela vai fazer xixi né Vai fazer o número um E eu quero saber o que que vai acontecer mano Ai meu Deus do céu Essa Ih Ela falou Essa é a minha chance Não Não é possível que elas vão abandonar a criança Mano Não Não é Não Meu Deus Ela empurrou o menino Ela empurrou o filho dela Como assim mano Caraca Melio Mano Nossa A criança caiu E agora? Mano Não tô acreditando Que ela Quatro horas Depois Ai 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 mano Quatro horas depois O que que vai acontecer? Ih Os policiais chegaram galera Os policiais chegaram O que que ela vai contar? Será que ela vai falar? Ela tá chorando Será que ela tá fingindo? Mano Eu acho que tá fingindo Eu acho que é tudo fingimento dela velho Vamos ver o que que vai acontecer O que que ela vai falar? Ela falou O meu filho caiu da montanha Eu não sei o que aconteceu Mentirosa Mentira Mentira O policia falou Nós vamos tomar conta disso Me desculpe pela sua perda Mentirosa Galera Ela é mentirosa Mano Ela falou mentira Ela empurrou o filho dela Porque ela não gostava dele Que horrível Dois anos depois O que que vai acontecer Dois anos depois? Eita Ela teve outro filho agora? Ela teve outro filho pessoal E agora? Como que vai ser o filho dela galera? O próximo filho O segundo filho na verdade né? Ai meu Deus Ah Tá O filho tá normal galera Parece que isso aí Parece que tá normal Tudo bem Três anos depois Mano Ai 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 Vai acontecer alguma coisa de ruim Então assim Eu tô presidindo Sabe quando Tô presidindo galera Tá lá ó Três anos depois Beleza A galerinha tá lá na festa De boa Aí ele falou Nossa Sua filha é muito linda Ela é muito maravilhosa Ah Galera Eles tiveram outro filho E a outra filha A segunda filha Nasceu muito bonita Mano Mas eu acho que vai acontecer Alguma coisa Ai 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 Eu tô sentindo Olha Tão viajando de carro Tão viajando de carro Galera Ai caramba Mano Ih Ela falou também Mamãe Eu vou fazer xixi Ai não Tudo de novo Eu já vi Ih Agora ela ficou preocupada Agora Porque ela lembrou Ela ficou preocupada Porque ela lembrou Que o outro filho dela Falou a mesma coisa E ela empurrou ele Ela lembrou galera Ai meu Deus O que vai acontecer mano Ela tá no mesmo lugar Ai 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 Tá no mesmo lugar galera Meu Deus Tô ficando com medo velho Não me empurre de novo mamãe Eu amo você Mano do céu Eu tô arrepiado Mano Eu tô Eu juro que eu tô Olha aqui Eu tô arrepiado de verdade galera Fim Mano Que pesada Essa história Nossa Que horrível Mano Vocês entenderam Ela empurrou o primeiro filho Porque ela não gostava dele Ela teve outro filho E depois Ele foi pro outro lugar E falou Mamãe não me empurre Eu te amo Meu Deus Meu Nossa velho Foi muito Essa história Foi muito triste Velho Foi muito triste mesmo Caraca Bom Mas enfim galera Esse vídeo vai terminando por aqui Mano Eu tô Mano Nossa Tô até arrepiado Vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você quer mais vídeos assim Mais vídeos reagindo às histórias De terror do Roblox Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Fique com Deus Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau